Música Fala pessoal, estamos aqui de volta, o Bruno França aqui está falando Estamos aqui para uma gameplay diferente hoje Deixa eu só explicar, esse jogo aqui é o Tomb The Mask Esse jogo, na verdade, eu não tenho ele Isso aqui é como se fosse uma preview, tipo um trailerzinho Eles dão a possibilidade de você jogar um pouquinho para ver se você gosta É como se fosse uma propaganda, ela entra antes de toda vez que eu vou editar alguma coisa aqui no Flipaclip E entra essa propaganda e eu resolvi gravar É estilo meio que Pac-Man galera, então vamos jogar, vamos ver qual que é desse jogo aqui Esse aqui é o bichinho aqui É bem legal, bem divertido Tem as moedinhas e tal Bem fácil, na verdade esse aqui é um dos primeiros leves Aí tem uns morceguinhos voando Então está aí Tranquilo galera, só que isso aqui é uma fase bico Toda vez que você empurra ele para na parede, está vendo? Ele só vai e para na parede Primeira estrelinha, são três É, com certeza ele tem leves mais difíceis Esperar o morceguinho passar ali Olha, não tem tempo Bem de boa Nossa, geleia agora Achei que o morceguinho ia me pegar E eu terminei aqui o tutorialzinho aqui do Tom in the Mask O previewzinho, trailerzinho né Recomendo galera, esse jogo é bem legal Tom in the Mask Pode baixar aí que é top E ficamos por aqui Esse foi o vídeo de hoje Se você ainda não é inscrito, se inscreva Deixa o seu like, comente Tamo junto, valeu Até uma próxima, fui